O ex-deputado Rodrigo Rocha Loures está usando tornozeleira eletrônica e vai começar a cumprir prisão domiciliar em Brasília. Lembrando que Rocha Loures foi solto por decisão do ministro Edson Fachin. Ela não é pesada, apenas 150 gramas. Funciona por GPS e a bateria pode ser usada por até 48 horas. A tornozeleira eletrônica monitora o deslocamento de pessoas condenadas na justiça e são usadas pelo sistema prisional de Minas desde dezembro de 2012. Nilson, boa tarde para você. O Loures foi até Goiânia para colocar a tornozeleira, né? Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos. Exatamente aqui, Doni, antes de responder a sua pergunta, já começa uma movimentação porque parece que o Rodrigo Rocha Loures está chegando neste exato momento aqui à casa dele em Brasília. A gente vê um carro da Polícia Federal chegando onde mora, Rodrigo Rocha Loures, e ele realmente está aqui no carro. Vocês podem observar nas imagens aqui, acaba de chegar à casa dele em Brasília. Ele foi à Goiânia, como você bem disse, para colocar a tornozeleira eletrônica depois da decisão tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, de soltar Rodrigo Rocha Loures, porque, segundo ele, não havia mais risco de reiteração deletiva. Então, depois de toda essa espera, a gente viu que o Rodrigo Rocha Loures acaba de chegar aqui. Ele teve que ir à Goiânia para colocar essa tornozeleira eletrônica porque não havia uma disponível aqui pela Polícia Federal. Chegou, enfim, depois de conseguir colocar essa tornozeleira eletrônica. A expectativa inicial é de que ele fosse colocado em liberdade já ontem. Só que como a Polícia Federal do Distrito Federal não tinha essa tornozeleira, isso foi adiado para hoje. Por que o ministro Luiz Edson Fachin tomou essa decisão? Foi também de uma demanda da defesa de Rodrigo Rocha Loures, que disse lá atrás, quando ele ainda estava no complexo penitenciário da Papuda, que ele vinha sofrendo ameaças, ele, o pai dele, por conta de uma possível delação premiada. E a defesa pediu uma escolta especial ou a transferência dele. O ministro Luiz Edson Fachin determinou a transferência para a superintendência, mas mesmo assim a defesa reclamou das condições, pediu essa liberdade que foi concedida, portanto, pelo ministro relator, com todos esses requisitos que a gente já mostrou aqui, Duane. Chegou a hora de a gente mostrar a reportagem exclusiva de Samara Costa e Valdir Pereira. Um bandido jovem conta o passo a passo para burlar o sistema das tornozeleiras eletrônicas. Ele não foi preso porque o alarme tocou, não. E sim porque foi denunciado por um parente. Eu espero ela descarregar. Depois que ela descarrega, eu tenho 20 minutos. Porque a central, ela te oferece 20 minutos, para você entrar em contato com ela e falar o que está acontecendo, o que está se passando. Por que ela descarregou, por que ela saiu do sinal. Nesses 20 minutos, você retira ela. Tiro todos os pinos, depois que eu tiro ele, eu abro ela. Quando eu não quiser usar, eu retiro ela. Quando você quiser sair de noite, que é fora do horário, você retira. Quando você está dentro do horário, você coloca. Articulado, inteligente, ousado. O criminoso de 19 anos fez revelações exclusivas à TV alterosa, desde que o rosto dele não fosse mostrado. O jovem disse que conseguiu burlar o sistema de monitoramento das tornozeleiras eletrônicas. Segundo ele, violar o equipamento é muito fácil. Isso aqui simplesmente tem uma fonte de energia localizada na parte traseira e tem um sistema de rádio de ondas sonoras. Se você estiver longe, muito longe da central, a pita azul. A azul quer dizer que está com baixo sinal. Se fosse de alta tecnologia, não daria esse defeito. Quanto tempo você está usando? Dois meses. Desses dois meses, quando você obedeceu as regras? Nenhuma. O criminoso passou um ano e nove meses preso por ter cometido três assaltos. Há dois meses, ele começou a usar a tornozeleira eletrônica e roubou de novo. Agora, ele só foi detido por causa de uma denúncia anônima que revelou a falha do sistema. Foi um parente dele que ligou para a central de monitoramento e alertou que o rapaz não usava tornozeleira. Eles me entregaram, então eu acho que eles estão querendo me prejudicar mesmo. Segundo a PM, o último assalto que o rapaz cometeu foi dentro de um supermercado na última terça-feira. Nessas imagens de circuito interno, o bandido chegou ao local bem vestido, anunciou o assalto, ameaçou a funcionária com um canivete em forma de revólver e levou todo o dinheiro do caixa. O crime, ele é necessidade. Ele não é prazer, ele não é luxo. Se eles me colocaram em outra tornozeleira, por mais sofisticada que seja, eu vou arrumar um jeito de tirar. Isso revela realmente a fragilidade do sistema que custou caro e saiu do nosso bolso. O jornal da Alterosa já divulgou vários outros casos de presos com tornozeleira que continuavam praticando crimes mesmo com o aparelho. A Secretaria de Estado de Defesa Social sempre garantiu que o equipamento é eficaz, mas não é essa a realidade que a gente mostra com frequência aqui nos nossos noticiários. Nós tentamos falar com as sedes nesse sábado para comentar essa revelação estarrecedora, mas a Secretaria disse apenas que vai apurar o caso. Na região metropolitana de Belo Horizonte, são 1.500 pessoas monitoradas pelo aparelho. O preso só recebe o equipamento se for dada a determinação do juiz da vara criminal da cidade. Porque a mão de obra dos monitorantes, que é uma dificuldade do Estado, de Belo Horizonte é o Estado que custeia, ela possivelmente será já custeada, englobada no contrato e custeada pela empresa contratada. Então esse processo vai ser mais agilizado no interior. E a central também, embora a execução seja de municípios do interior, Uberlândia, Juiz de Fora, a central fisicamente fica em Belo Horizonte.